O Grupo de Apoio a Crianças e Adolescentes com Câncer do Amazonas surgiu no dia 23 de maio de 1999, sendo uma sociedade civil sem fins lucrativos. O GAC é administrado por uma equipe de voluntários e funcionários, que se dedicam em tempo integral, visão do atendimento e o direito de alcançar as chances de cura com qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer e seus familiares. Com este objetivo, a entidade está próxima de dar um grande passo de transformar o GAC em referência no atendimento assistencial a crianças e adolescentes com câncer. A nova sede da entidade está sendo construída para oferecer melhor conforto e atendimento aos seus pacientes. Atualmente, o GAC tem 327 pacientes cadastrados da capital interior e de outros estados da região norte e de outros países. É uma utopia saída do papel, né? Então, assim, essa nova casa, essa nova transformação do GAC é que a melhoria a qualificar não só os funcionários, mas também pacientes, que a gente também tem banco de emprego para a família. Então, hoje o GAC, quando for a inauguração, a gente não vai ficar só no sábado, vai ter todo dia, vai ter patrocinadores para aula de música, para aula de dança, não só os pacientes, porque os pacientes hoje que passam conhecimento. Anny Rose tem apenas 13 anos de idade e adquiriu uma doença chamada Rodin, um sintoma que provoca inchaço e glândulas no pescoço. Durante dois anos fez quimio e radioterapia. Hoje, ela fala do orgulho de fazer parte da família GAC. Quando eu cheguei aqui, foi muito bom. Lá no GAC me acolheu, me deu um abraço, me deu uma boa amiga. Foi um tempo muito de dor, sofrimento, mas, com a ajuda de Deus, eu estou aqui livre. Camila Barros é do município de Parintins, interior do Amazonas. Adquiriu Ostersacoma, doença que provoca inchaço e, como consequência, a perda dos movimentos das pernas. Eu estava muito doendo, então, eu vim para cá, com muita dificuldade. Mas, graças a essa casa de apoio do GAC, ela tem nos ajudado até hoje. O GAC sobrevive através de doações, eventos e do trabalho voluntário de várias pessoas, determinadas a transformar lágrimas em sorrisos. Obrigado.